Mas amanhã estreia a nova temporada do The Box, o reality culinária da TV. A crítica e quem tá aqui, sim, senhoras e senhores, ela, a Linn Moreno, apresentadora. Direto da cozinha do The Box. Olha como eu tô hoje, eu tô assim, apaisando, eu tava na cozinha, cozinhando pra você. Bonita, bonita como sempre, bonita como sempre, linda como sempre, com todo o respeito que eu tenho a você. Muito obrigada, olha, eu tava na cozinha do The Box, cozinhando com os produtores pra você. Foi? Quer dizer que aí tem, 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 tem... Caixa 1 e caixa 2, qual será que a Siqueira vai experimentar hoje? Olha, vocês não perdem por esperar, a estreia do The Box é um reality, pra quem não sabe, é uma ideia que pertence à Endemol, né, que é uma empresa de conteúdo internacionalmente conhecida e tal, igual a Armosa e outras, enfim, e é um quadro muito, um programa muito bem feito, muito redondo, muito trabalhoso, né, muito trabalhoso. Nossa, Siqueira. 45 participantes, 20 convidados especiais ou chefes, uma produção com mais de 40 pessoas pra fazer esse programa. Diga aí, o cara fala que nada, vamos fazer conteúdo, é simples, é, pega um iPhone e vamos fazer conteúdo, vai, vai. Muita gente envolvida, os profissionais incríveis aqui da nossa TV A Crítica e eu quero já agradecê-los, porque a temporada começa amanhã, realmente nós estamos, assim, muito emocionados, histórias de vida muito tocantes, tá? Ah, eu tenho participantes que estão lutando contra o câncer. Caramba! Participantes que vieram com bolsa de colostomia, participantes que lutavam contra a depressão e começaram a sair dessa situação com terapia, com tudo mais, mas também cozinhando como uma forma de terapia. É, uma participante que teve o corpo todo queimado, ela é vítima de um feminicídio. Meu Deus! E ela é simplesmente apaixonada por gastronomia e é a segunda vez que ela participa. Então, assim, são histórias tocantes e vocês vão gostar. Quer dizer, não é só um programa de culinária, né, é um programa de vidas, né? De vidas, eu acho que a comida, ela transforma vidas. Perfeito. Imagina uma mulher que tá em casa... Olha aqui o resultado, olha, né? Eu que o diga, não é? Ei, eu soube que você vai começar uma dieta para o final do ano. Eu tô tentando. Para a virada do ano. Eu tô tentando. Você e Lau, é verdade? Não é só, a Laura já começou. A Laura tá dando um espetáculo. Olha aí, Lau, um beijo pra você. Ela tem uma nutricionista, uma nutróloga muito... Eu esqueci o nome dela, perdão, ela vai ficar magoada comigo. A nutróloga, ela é muito, muito, muito legal. Tem muita paciência com a Laura, sabe? Assim, muito cuidadosa. E eu sou, assim, relaxado, entendeu? O que tiver, eu como. Olha, você tome tento na sua vida, porque você tem uma mulher bonita, você tem que tomar pinto. É o jeito. Entra com ela nessa... Eu não sei o que danado é que de madrugada dá uma fome no caba, rapaz. Não é, o caba vai deitar. O caba já tomou café. Você precisa ver a fome dessa produção. Imagino. Ah, eu tenho história também pra contar. Deixa acabar, deixa acabar que eu te conto. Olha, a gente toma café da manhã, almoço e jantar. Mas de madrugada parece que a fome aparece. É porque não comeu direito durante o dia. Rapaz, mas que fome da peste. Não comeu proteína, os cereais, você não comeu direitinho as fibras, as frutas, as verduras nos horários certinhos, aí a noite vai dar fome. Vai dar fome quinto. Eu tô comendo, é tudo. Olha, olha. É sério. E olha, quando assistir o The Box, vai dar mais fome ainda. Porque esse ano, o nível tá, ó, lá em cima. A cada ano, essa é a nossa quinta temporada, a cada ano, vocês precisam ver os participantes mais e mais preparados. Agora não foge, não. Você vai querer a caixa 1 ou a caixa 2? 1 e... Essa é a número 1, essa é a número 2. 1 e 2. Caixa e surpresa. Número 1. Caixa 1. É. Pode? Pode. Pode abrir? Pode, pode. Vou pedir. Maedrinha, vem cá. Produtora do The Box tá aqui com a gente. Vem cá. Vem cá. Rapidinho, obrigada. Linda essa menina, né, linda? Maedra, linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maedra, põe o microfone pertinho. Quem vai mostrar? Atenção, quem vai mostrar aqui? O que vocês acham que tem nessa caixa misteriosa? Deixa a câmera chegar, deixa a câmera chegar. Só pode dizer que é uma coisa deliciosa. Isso é pra... Isso é pra acabar com o véio mesmo. Preparei. Como é que eu faço dieta? Olha a caixa que ele escolheu. Olha a caixa, Maedrinha, obrigada. A caixa que ele escolheu simplesmente tem polpetas recheadas. Meu Jesus do céu. Com massa e molho de tomate pelate. Minha gente, isso é... Um toque de galha lá da cozinha do The Box. Isso é uma covardia. E um toque de adelines e toda a produção. Agora você vai cortar porque dentro tem o recheio. Isso é uma covardia com cidadão brasileiro. Minha gente, eu vou jantar daqui a pouco. Ó, ó, olha dentro. Olha o queijinho. Gente. Eu ajudei a ação. Ó, ele vai ter que falar aqui ao vivo se tá bom ou não. Fui eu que fiz. De verdade. Maravilha. Gostou? De verdade? Deixa eu abrir a dois, eu tô na curiosidade. Vamos pra dois? Então vamos pra dois. Aqui. Olha a caixa número dois. Também é maravilhosa. Mas era mais saudável, gente. Mas é pra começar a dieta do Siqueira, gente. Gente, que coisa linda. Você fez também? Eu que fiz. Aqui, o Lau vai gostar. Você aí de casa também. Uma saladinha com mix de folhas. Aí tem burrata, aquele queijo burrata de búfala. Tomatinho cereja. Azeitonas. O nosso maravilhoso azeite da Junomoto. Olha o Siqueira, gente. Como é que vai lá nesse assunto? E pêssego em caldas. Fica uma salada tropical deliciosa. Tem pusquitinho tudo aqui em cima. Gostou de verdade? Não. Posso dar continuidade no programa pra você enquanto você janta? Gente, amanhã... Vai falando, tá? Nove horas da noite estreia a quinta temporada do The Box. Produções, assim, muito eletrizantes pra vocês. Nós estamos com os quadros. O primeiro quadro é o nosso quadro onde os nossos convidados escolhem os ingredientes surpresa. E aí, os participantes têm que cozinhar. E quem ganha no segundo bloco vai escolher a caixa surpresa e as outras duas caixas vai presentear os seus concorrentes. 15 mil reais pro primeiro lugar. 5 mil reais pro segundo lugar. Eu acho que o Siqueira gostou mesmo. Não. De verdade? Hum, hum. Será que era pra eu ter trazido? Pressão sua. Pra brigar comigo, ele começou a dieta. Ai, ai, ai. Mas tá aqui a salada. Não briguem comigo. Ó. Ele escolheu a caixão. Fala a verdade pra mim. Entre todos os participantes, tem algum especial, assim, que você acha, não precisa dizer nome, lógico, jamais faria isso. Claro, claro, claro. Que você acha que é forte pra ir até o final e dizer assim, eu aposto nessa menina, nesse cara. Siqueira. Já dá pra ter essa ideia? 4 ou 5. 4 ou 5 dos nossos chefes dizerem, eu levaria esse prato pro meu restaurante. Esse prato tá melhor do que o que eu comi num restaurante. Apresentação, sabor, cuidado com os detalhes. Imagina você que tá em casa cozinhar em 25 minutos, porque esse ano, não satisfeitos, nós diminuímos o tempo de muitas provas. Em 25 minutos, a pessoa tem que cozinhar numa cozinha que ela não conhece, com os utensílios diferentes da casa dela, com a pressão de um programa de televisão, toda essa parafernália de televisão. E um monte de gente tá olhando. E entregar um prato maravilhoso, perfeito da vida dela. Você teve alguns convidados especiais, né? Vários convidados especiais, vários chefes. Nós vamos ter o filé do chefe, que é incrível. Nosso patrocinador, Mansur. Mansur. Chefe Mansur. Você tem uma bolinha dessa pra gente? Uma bolinha, vou levar lá. Uma polpetinha, só uma polpetinha. Só uma polpetinha. Gente. A receita vai estar no programa, porque mais uma novidade. Eu vou cozinhar em alguns programas especiais, receitinhas de um minuto e meio, com os produtos do nosso patrocinador, Ajinomoto. Rapaz, um minuto e meio é menor do que um miújo. Mas é muito rápido e vocês vão aprender a fazer essa porpeta recheada italiana deliciosa. A delegada também tava lá, né? Delegada, Débora Mafra. Ó, pra ir. Temos também, como convidado nessa temporada, o doutor Euler Ribeiro, filho, que é triatleta. Acabou de lançar um livro, onde ele fala de todo esse... Ele fala de toda essa superação. A Martina Caminha, que ontem nos recebeu no restaurante dela, lá no Vieira Alves, com Martina Bistrô. Ludmila Queiroz, a nossa primeira convidada. Lindona, lindona. Amanhã, eu e Lud e três participantes. Gente, tem participantes amanhã hilários. Além disso, João, que é o nosso editor, o John, ele escolhe os melhores momentos. Tá vendo? Vocês vão adorar, vocês vão se divertir. Muito, muito mesmo. Ué, imperdível. Programa amanhã, sensacionado. A pessoa tá no mesmo olho. Gente, eu tô passada. Eu queria um pãozinho passadinho. Ou um pãozinho italiano aí, ou um pãozinho francês. Ou um miquetinho, ué. Ô, gente. Adonine, parabéns, ó. Obrigada. Seu marido tá emagrecendo, porque tem que emagrecer, mas um tempero desse, porque Nossa Senhora, o caba... Olha, quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele assim, olha, não se... Eu fico até acanhada, mas na minha casa todo mundo come bem. Porque ele via aquele prato grande assim, eu sou taurina, eu gosto de cozinhar e de comer. Mandaram acabar. Todo mundo come bem, todo mundo... Ah, é? Acabou. Tchau, gente. Tchau, gente. A banheira de treino é The Box. The Box! The Box! A Filho morrendo. Beijo. Palmas pra mim, né? Beijo, obrigada! Deus te abençoe. Vai com Deus, vai com Deus. Acabou mesmo, né? Acabou, gente. Valeu. Ó. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao ser inteiro de expô. Vamos lá?